Eu não tô sabendo de nada. Você tá sabendo, Camis? Não. Que alguém vai morrer? Você tá sabendo? Não. Nem eu. Não me contaram também. Ó, quem é o mais chato do elenco? O mais chato? Ah, com certeza. Camis, as pessoas são gente boa aqui. Muito, muito, muito. As alterna... As alternativas. Sim, mais ou menos e não. 50 e 50, foda-se. Coloca uma isolante. Atenção, silêncio, aça. Hoje eu estou com um loquinho básico, porque vai ser um dia, meus amigos, um dia muito cheio. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu vou no estúdio gravar uma música que vai ter na novela. Depois eu tenho gravação lá na SPT. Depois eu tenho uma coisa muito especial pra fazer. Então, bora. E essa é a semana, ela tá rechada. Tchau.